Olá pessoal, eu sou o Albert Delisola e hoje vamos falar sobre um velho chato, pessimista que acha que o amor é apenas uma reação biológica com o objetivo de procriação e além de tudo, ele acredita que viver é sofrer e é basicamente antissocial como você deve imaginar hoje vamos fazer uma análise sobre Schopenhauer claro, você deve ter notado as similaridades entre Schopenhauer e Rick de Rick and Morty e pra ser justo, é sobre isso que vamos falar vamos entender até onde tanto a personalidade quanto a filosofia desses dois personagens se parecem mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal já ativa o sininho porque toda semana a gente lança três vídeos pra vocês vídeos sobre neurociência, filosofia nerd e muito mais Rick and Morty é uma animação adulta que mostra as aventuras de Rick and Morty além da ironia e do humor ácido da série ela é também recheada de ficção científica e elementos absurdos a começar, é claro, pelo dispositivo do Rick que permite que ele e seu neto Morty viajem pra diversos planetas e tempos assim enfrentam monstros, governos, civilizações e eventualmente até eles mesmos em outra realidade a genialidade de Rick e da grande poder mas o joga num vácuo existencial ele é o personagem que nos leva a contemplar a insignificância de nossa própria vida as pessoas ao seu redor muito raramente são conscientes da grandeza do universo Rick, apesar de ser o ser mais inteligente do universo acaba sugado pela dimensão de sua finitude e de sua irrelevância Rick e Morty inclusive chegam a morrer e são enterrados e substituídos por outras versões de outra realidade os dois se envolvem em vários problemas mas salvam o planeta num duelo musical e Rick, vez ou outra, parece demonstrar sentimentos a série ganha toques e reflexões especiais com outros personagens que se misturam ao absurdo da trama como Summer, irmã de Morty que diz, após liberar um planeta de escravidão e perceber que o resultado foi desastroso Temos também Jerry e Beth os pais de Morty e Summer que tem um relacionamento basicamente falido Jerry é um homem comum com esperanças e perspectivas fúteis e que ao contrário de Rick consegue ver a vida apenas por um véu de ilusão quando falamos em Rick e Morty podemos falar sobre uma infinidade de temas filosóficos e existenciais mas hoje, como já foi dito vamos entender como que a trama e principalmente Rick conversam com as ideias de Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão que viveu de 1788 a 1860 aliás, os alemães estão com tudo aqui na filosofia nerd A filosofia de Schopenhauer foi marcada por conceitos apresentados no seu livro Vontade e Representação Muitas vezes, se inspirando no Budismo e também em outras visões orientais Schopenhauer começa descrevendo aquilo que ele chama de vontade ou mais propriamente, vontade de viver Para ele, essa vontade está presente em todos nós e ela se sobrepõe à razão, à lógica e à moral Para ele, a vontade é o imperativo mais íntimo de nós, seres humanos Portanto, nossa razão e as nossas atitudes respondem a ela A vontade é, portanto, o fogo da vida Para ele, nós podemos nos enganar dizendo que estamos tomando uma atitude fria e irracional Mas, na verdade, o processo de racionalização é apenas um filtro para satisfazer a nossa vontade Para Schopenhauer, ela se volta constantemente ao sexo Aquilo que chamamos de amor ou paixão não são coisas além da nossa íntima intenção de procriar E isso é outro pilar importante na sua filosofia Até aqui, é possível que você tenha visto similaridades no pensamento de Schopenhauer e de Freud E, de fato, a vontade de Schopenhauer inspirou o conceito de libido em Freud Que também se apresenta como uma força central e basicamente sexual Mesmo pensadores mais atuais, como Richard Dawkins concordariam com certos aspectos de Schopenhauer Em seu livro, O Gene Egoísta Dawkins descreve como que nós, basicamente somos barcos cheios de genes que buscam simplesmente a perpetuação da espécie É quase como se não fôssemos o centro de nossa própria existência É como se ele afirmasse Vão-se os humanos, ficam-se os gênios Para Schopenhauer, a vida é sinônimo de sofrimento justamente porque a nossa vontade não está de acordo com o que é de fato bom para o indivíduo Mas é aquilo que é de bom para a espécie Bom para a garantia da procriação Assim não é difícil entender por que a vida amorosa é constantemente desastrosa Ela simplesmente não foi feita para gerar felicidade Aliás, para Schopenhauer o erro inato do ser humano é justamente acreditar que ele nasceu para ser feliz Sem ter conhecimento de si o homem vai então de acordo com a sua vontade íntima e vai perseguir ilusões como dinheiro, sucesso, fama E nesse ponto, Schopenhauer aponta para duas possibilidades A mais frequente, que é a frustração ao percebermos que não atingimos nossos objetivos ou a menos frequente que é quando de fato conseguimos aquilo que achávamos que queríamos Mas então nos frustramos com a surpreendente falta de felicidade que a nossa conquista nos traz Aliás, como diz um grande filósofo brasileiro Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso, abestalhado, que eu estou decepcionado porque foi tão fácil conseguir E agora eu me pergunto E daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado Haja pessimismo, hein? Mas é realmente interessante a gente refletir sobre isso Apesar de todos nós conhecermos inúmeros casos de pessoas que são ricas, que são famosas e que estão profundamente deprimidas A gente continua acreditando que a nossa felicidade depende de riqueza e fama Tentamos nos convencer de que seríamos diferentes na posição de tais pessoas Fica claro então que para Schopenhauer a vida é sofrimento Ele trata, portanto, a ideia de felicidade e tristeza de maneira inversa Porque para ele a gente não deve buscar a felicidade A gente deveria apenas trabalhar para evitar a dor E para isso ele propõe dois modelos que são essencialmente os mesmos Seu primeiro modelo baseia-se nos monges que tem a força para viver longe das tentações da vida Eles sim domam a sua vontade O segundo modelo, mais realista é o de se abrigar o máximo possível na arte e na filosofia E no caso de Ricky, no entanto é como se a ciência tomasse o lugar da arte e da filosofia Bom, nas próprias palavras dele tais coisas não estão de fato tão distantes assim Às vezes, a ciência é mais arte que ciência Vamos agora falar sobre três pontos onde Ricky e Mori demonstram ideias que são básicas na filosofia de Schopenhauer E vamos resumi-las da seguinte forma Primeira, viver é sofrer Segundo, o amor é ilusão E o terceiro, intelecto e consciência são pesos Vamos falar sobre viver e sofrer Uma das frases mais comuns de Ricky Wabalabadubdub Que logo aprendemos o que significa Eu estou em grande sofrimento Me ajude Apesar de ser um personagem que não costuma admitir sua dor abertamente Ele acaba demonstrando-a através de suas atitudes Não apenas Ricky Mas toda a trama da série nos leva constantemente ao absurdo da vida Como citado anteriormente Em determinado episódio eles lutam para libertar um povo da escravidão No entanto, logo as pessoas começam a se matar É desgraça para todo lado E isso demonstra a inevitabilidade do atrito E mais uma vez, de nossas ilusões A gente acredita em utopias, em várias ideias Mas como Schopenhauer demonstra Ou nos frustramos por não atingirmos o nosso objetivo Ou nos frustramos quando percebemos como o objetivo é no fim Muito decepcionante Não devemos acreditar em modelos milagrosos A dor não pode ser apagada Apenas reduzida Acreditar em utopias pode nos levar justamente A revoluções desastrosas A própria Revolução Francesa De 1789 Levou o país a décadas de intrigas e instabilidade política A Revolução Comunista Chinesa De 1949 Liderada por Mao Levou mais tarde a morte de cerca de 50 milhões de pessoas E até mesmo a Revolução de 1889 Que tecnicamente deveria ser mais caracterizada como o golpe Que levou o Brasil à república Julgou o país de uma crise e com efeitos até hoje sentidos Claro, isso tudo não deve ser entendido como desculpa Para manter as coisas como estão Pelo contrário É um lembrete de que Quando a mudança é apoiada por uma fé cega Ela traz mais sofrimento De novo Não devemos ter expectativas de apagar a dor Apenas de como conviver melhor com ela E sobre amor e a ilusão Como já falamos para Schopenhauer O que chamamos de amor ou paixão São coisas que basicamente inventamos Para dar vazão à nossa vontade Em Ricky e Morty O casamento de Jerry e Beth Demonstra claramente isso Eles são duas pessoas Que se acostumaram com a convivência um com o outro E cumpriram seu papel de procriação E a partir daí Vivem um casamento sem sentido e sem objetivo Sobre isso Ricky tem uma coleção de citações Gostaria de confirmar ou mandar um presente? Não, casamentos são basicamente funerais com bolo Se quisesse ver alguém desperdiçar a vida Eu ficaria perto do Jerry o dia todo Olha só Morty, eu odeio ter que dizer isso Mas o que as pessoas chamam de amor É só uma reação química para levar os animais à reprodução E até mesmo Summer corrobora essa visão Quando ela diz a Morty Não, não sabe Você é o caçulinha Não é a causa da miséria dos seus pais É só um sintoma Assim em Ricky e Morty O único casal recorrente É um casal na maioria das vezes infeliz e falido Mais uma vez Pessimismo é latente E as frases de Ricky sintetizam muito bem essa visão de Schopenhauer E a terceira ideia Que intelecto e consciência são pesos Schopenhauer muitas vezes compara os humanos a animais A diferença para ele é que temos mais consciência de nossa miséria Podendo então ver com mais clareza a nossa própria desgraça Somos como toupeiras que seguem cavando sem motivo real E sem realmente ver a vida Inspirado em Kant Schopenhauer defendia que não podemos entender o mundo Nem as coisas do mundo De forma verdadeira Tudo que temos são representações Nossas consciências são limitadas Nós sequer nos conhecemos de verdade Temos apenas uma parca ideia de um todo intangível E tudo depende em maior ou menor grau De interpretações subjetivas Ou seja, interpretações que dependem de um sujeito Ricky e Jerry são basicamente opostos nessa perspectiva Ricky conhece não apenas o mundo Mas o absurdo do universo E deve portanto conviver com a sua insignificância Jerry quase sempre é ingênuo E tem momentos de tristeza e de alegria O dia mais feliz da sua vida, por exemplo Foi quando ele viveu em uma simulação de realidade A sua felicidade está atrelada à falta de conhecimento Segundo Schopenhauer Um alto nível de intelecto Tende a tornar o humano antissocial O que também é demonstrado quando o Ricky fala E a verdade nua e crua sempre foi Que eu não sou um grande cara E você é exatamente igual a mim Eu sou uma? Pior, você é inteligente Quando tem noção de que nada importa O universo é seu E ser bonzinho É algo estúpido que as pessoas fazem Para protegerem suas apostas Ricky e Mori, portanto É uma trama pessimista Ela não nos dá respostas ou fórmulas Para termos vidas melhores Muito pelo contrário Ricky e Mori é um convite Para aquilo que devemos fazer Diante do absurdo Aceitar, na medida do possível Rir desse mesmo absurdo Porque ainda segundo Schopenhauer O senso de humor É a única qualidade divina do homem E aí? O que você achou dessa análise de Ricky e Mori? Acha que se Schopenhauer Tivesse vivo hoje Deveria ser um compositor de música sertaneja? Mande aqui pra gente suas sugestões Ideias, opiniões E é claro Se você gostou desse vídeo Se inscreva Para receber outros vídeos como esse Toda semana E até a próxima O que você achou dessa análise de Ricky e Mori